Olá amigos e alunos da Escola Smart People, meu nome é Eden e este é o primeiro vídeo do canal aqui da Escola Smart People. Não é um vídeo de apresentação, mas é um vídeo em que nós vamos falar algo muito importante, sobre a campanha do bem, Natal Smart People. Desde a semana passada, no dia 13, nós começamos a arrecadar alimentos, como nós fazemos todos os anos. Esses alimentos serão levados para as instituições de caridade da cidade, onde nós vamos atender várias famílias. E este ano nós queremos bater o recorde, então você aluno vai ter a oportunidade de participar de um desafio. Como é que funciona? Vou mostrar para vocês. Aqui do meu lado aqui tem um quadro, onde tem uma lista de pontuação. Cada alimento que você traz, você vai receber pontos e nesses pontos também você vai receber um cupom, aonde você vai colocar dentro dessa urna e você vai poder participar de um sorteio com mega surpresa aqui quem ganhar, tá bom? Agora detalhe, se você não é aluno e quer participar, sem nenhum problema, você pode, basta comparecer aqui na rua Elisiel Alves Costa, primeiro andar no centro de Suzano ou lá em Mogi das Cruzes, na rua Professor Flaviano de Mello, número 601, e participar desse Natal, fazendo muitas famílias felizes. Posso contar com a sua colaboração? Meu muito obrigado, nós nos vemos aqui no próximo vídeo e um Feliz Natal a todos, que se aproximem aí. Tchau, 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 tchau.